Eu estou bem gostoso Vai e força, eu estou com o Gui Joani, espera ai um bocadinho Hoje a gente vai ser primeiro de me invitar Greger Greger GREGG Greger Mas não é que é o Barbo Loche Como lanchinhas Eu não quero Beb água Tudo bem? É isso! Que é uma camisola? É, parece um bêbado! É um bêbado! É um bêbado! Ih! Parecia aquela sem desinfeitar as feridas, meu! É, eu digo alto. Mas tem que estar a beber para o meu Vittagram. Venga, venga! Isso vai a minha asa, pois é isso aí. Faça a minha mãe! Me deixe tudo, pá! Vou pegar as bolachas... Tchau, tchau.